Para aqueles alinhados com maior fluxo de energia, a realidade maior está sobre aqueles que escolheram experimentá-la assim que completar a transformação necessária de seus seres. Ao longo de suas primeiras experiências em suas realidades mais elevadas nesse processo de ascensão, todos terão grande fonte de informação quando decidirem terminar seus preparativos. Estará armazenado na consciência coletiva de toda a humanidade sobre a Mãe Terra e todo aquele que desejar experimentar mais serão orientados a se conectar a ela. Será muito fácil de encontrar esses padrões de energia, já que serão de puro amor e luz, que crerão poderosa atração para todos aqueles que procuram por elevação e mudança. As experiências de aprendizagem anteriores não levarão essa energia forte, exceto para aqueles que já sabem de suas histórias e descobriram seu verdadeiro propósito, a orientá-lo durante todo esse tempo necessário para o seu crescimento, mostrando o caminho do amor e da luz. Apesar de estarem conectados com experiências de vida muito difíceis, também foi a escolha de todos aqueles que decidiram ser os que mostrariam o caminho, como você está fazendo agora. Também experimentaram momentos difíceis em seu despertar. Todavia, uma vez que escolheu seguir o caminho do serviço aos outros, nada poderia afastá-lo dele, pois esta é uma maravilhosa autorrealização que ao invés de estar com raiva e ódio, propagou só amor ao seu redor e viu como mudou tudo. Sentimentos que são muito poderosos, devido à natureza da criação em que todos foram criados, que apoia o fluxo de energia prima sem parar e está limpando todos os obstáculos que surgem entre a intenção, expressando a realidade com derramamento de mais luz transportando padrões de alta frequência de puro amor incondicional. Desta forma, levantou-se para a realidade maior que criou, adicionando essas experiências na consciência coletiva de todas as pessoas, para guiá-las na criação de sua realidade superior. É assim que as mudanças coletivas necessárias estão acontecendo, devido às suas próprias intenções de ver a versão maior da vida na Mãe Terra, espalhando-se por toda parte, em cada detalhe que possa pensar e deixá-lo limpo, forte e acolhedor para muitos outros que venham experimentar sua escolha. Vemos muitos resultados de suas intenções expressas com tanta força que iria surpreendê-lo, ao saber o quanto mudaram desde o ano passado. Tudo se move em perfeito alinhamento para sua mudança global, enquanto as energias mais baixas são depuradas com mais intensidade neste período, numa forma de que nada possa parar esse processo de mudança. Aquelas pessoas que ainda queiram estar associadas a energias mais baixas ainda irão encontrá-las, todavia, estas energias não terão mais poder sobre toda a humanidade. As energias mais elevadas estão tomando seu lugar entre aqueles que optaram por afastar-se do medo e estão à procura de mais amor presente em sua experiência de vida. Eu sou Salusa, de Sirius, desejando ver as suas próprias escolhas, como, as que o estão levando direto no seu caminho de alma, que não tenho dúvidas de que poderia ter sido feito de outra maneira. Tudo o que está acontecendo com o objetivo de adquirir conhecimentos e compreensão, sempre é conduzi-lo perfeitamente em suas realidades superiores de existência. Ouça, o seu coração. Agora, todas as conexões estão trabalhando quase completamente, de modo que poderá confiar plenamente em receber a sabedoria em sua mente clara, que aguarda receber informações de seu coração. Então, todas as conexões estão trabalhando com o seu coração. Então, todas as conexões estão trabalhando com o seu coração.